Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rota 89. No vídeo de hoje vamos mostrar o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal. E se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, faça comentários e vamos nessa! Inaugurado em 28 de março de 2022, o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal. Com 21 mil metros quadrados de área construída, 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais. O aquário também possui 239 tanques, 31 de exposições, um de abastecimento, um de reuso de descarte de efluentes, 38 na quarentena e 168 voltados para pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade. O complexo vai além da contemplação e tem como finalidade agregar experiência e conhecimento. O2016, o Bioparque Pantanal. E o Lauro também possui um de abastecimento. Com a proposta de ser um espaço de experiência Com a proposta de ser um espaço de experiência e conhecimento, todas as ações e projetos estão ligados à educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão social e lazer. Veredas As veredas são formações vegetais do Pantanal e do Cerrado localizados próximo ao afloramento do lençol freático, sendo assim consideradas áreas de nascentes e desempenhando um papel essencial no ciclo hidrológico. Veredas 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 Riachos de Cabeceira desempenham importante papel na salubridade e volume dos rios maiores, incluindo os rios de planície do Pantanal, localizados em regiões de maior altitude e apresentam desde pequenas quedas de água até cachoeiras mais volumosas. São ambientes ricos em espécies de pequeno e médio porte, como pequenos lambaris, bagres e cascudos. Rios de Bonito, representado pelas águas cristalinas da Serra da Bodoquena, a piraputanga é um peixe símbolo de bonito e uma das principais atrações aos turistas que mergulham nos rios da região. Piranhas, protetoras e vorazes, são predadoras, agressivas que variam sua dieta ao longo do crescimento. Quando jovens, alimenta-se de insetos aquáticos, crustáceos, partes de nadadeiras e escamas de outros peixes. Quando adultas, nadam em cardumes e caçam peixes de pequeno e médio porte. Animais terrestres também podem fazer parte de sua dieta. Durante o período reprodutivo, podem atacar banhistas com mordidas e lacerações apenas em defesa de seus ninhos ou território. A arraia é um peixe que habita o fundo do rio e também enterra-se na lama na parte mais rasa. Seu espinho venenoso, na região superior caudal, provoca fortes dores quando penetra a pele de outros animais. Banhado Sucuri, a grandiosa serpente sul-americana. Neste momento ela estava descansando. A Sucuri é a maior serpente do mundo em volume corporal, pode-do ultrapassar os 6 metros de comprimento. Sua expectativa de vida é de 10 anos em ambiente natural e de 30 anos em cativeiro. Ásia, peixes do outro lado do mundo. A Ásia é o maior continente do mundo e apresenta grande diversidade de clima e vegetação. As florestas são temperadas ou floresta boreal. São encontradas coníferas, bambus, samambaias e plantas adaptadas a um clima mais frio. O formato das folhas das florestas de coníferas, em forma de agulha, é uma adaptação às nevasca e ao clima seco da região. O jacaré do Pantanal pode ser encontrado desde o norte da Argentina até o sul da Amazônia, mas principalmente no Pantanal. Podem chegar até 3 metros de comprimento e de janeiro a março constroem ninhos com folhas e plantas, onde depositam de 20 a 30 ovos. Alimentam-se de caranguejos, insetos, peixes, caramujos e outros vertebrados aquáticos. A caça clandestina, a falta de chuvas queimadas e os atropelamentos são sérias ameaças. A caça clandestina, a falta de chuvas queimadas e os atropelamentos são feitas. A caça clandestina, a falta de chuvas queimadas e os atropelamentos são feitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bahia Vitória Regia é um termo pantaneiro adotado para lagoa, tanto lagoas pequenas como grandes. As baías do Pantanal são lagoas rasas e servem como berçários para muitas espécies de peixes, onde crescem e se desenvolvem durante as primeiras fases de vida entre as plantas aquáticas. Banhados, são áreas úmidas e alagadiça, também conhecida como brejos. Quase sempre estão alagados ou encharcados, com plantas aquáticas submersas, emergentes e flutuantes, além de arbustos e trepadeiras. Música 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 A entrada no Bioparque Pantanal é gratuita. Não aceitem venda de ingressos. O horário de funcionamento é de terça a sábado, parte da manhã, das 8h30 às 12h, na parte da tarde, das 13h30 até às 17h30. Nos feriados é aberto das 8h30 até às 14h30. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se você não é inscrito se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Música